Ele vai te dar catucadão Puta a mão no chão Chão Carboso vai Você tá maluca? Desnecessário, o que você acabou de fazer? Você é louco, Felipe? Caramba! Qual que vai ser o título do vídeo hoje? Joguei bomba na minha mãe É uma boa Se liga em teu garoto É só preço da hora 11, 11 anos Tem tudo o que você gosta O preço é de boa Seu moço desistou Chama! Vai! Eu moro em maçã Tu pode me irritar Pode me... Uuuuuh! Tu vai conseguir me deletar do coração Tu pode até... Tu pode me irritar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vale... Tom, 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 tom Fazendo... Tom, 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 tom Vai! Seu moço é... É nosso... Ama! Aô! Arrima! 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 Tudo bem? Nu! Bão demais, Zé! Ah, bacana! Vamos ser amigo? Vamos, Zé! Você gosta de funk? Não! Trem ruim demais, Zé! Então não vamos ser amigo, não! O funk que sustenta uma amizade moderna, cara! Tá mão no chão, chão O pivote dá catucadão Tá mão no chão, chão O carbozo vai... Ele pique, mulher! Ele pique, mulher! Ele pique, mulher! Ele pique, mulher! Vai! Pega o telefone! Abre o tic-tac Vamos ser para a recoltada Essa bundinha de pernilongo... Elas adoram, né? Pega o telefone! Batatinha frita! Um, dois, três! Batatinha frita! Jogador 3, 2, 4, eliminado! Jogador 3, 2, 4, eliminado! Meu Deus! Gente, acho que está dando vontade de respirar. Gente, gente. Uai, não estava valendo. Eu tenho espírito. Amor, vem ver o que esse moleque fez. Ah, você está de brincadeira. Felipe, o que você fez? Eu vi uma receita na internet, aí eu fui fazer. Receita do quê? Era para fazer um ovo. Ovo? E cadê o ovo? Você sabe que isso já não é mais um ovo, né? Não, acho que é. Está de boa. Alegria, gente. Alegria. Se vocês quiserem, eu faço um para vocês. Eu vou fazer. Se eu errei a panela, era na panela de pressão. Esse foi o erro. Nossa, o nosso filho não sabe nem fazer um ovo. Não, mas aquilo nem era mais um ovo. Ô, gente, calmou. Vou fazer um ovinho para vocês. Ô. Vamos lá. Está louco, irmão? Não? Vamos lá, P.K. Vamos lá, vai. Rapaziada, eu já vi na Anabelle. O bagulho dá tudo errado. Não, não. Gente. O que vocês estão fazendo? Ó. Vamos voltar? Vai dar merda isso aí, viu? A boneca vai atacar vocês, hein? Chutei. Chutei. Virou para mim. Rafa, chuta. Chuta. Vai, Rafa. Chuta. Virou de novo. Rapaziada, não. Rapaziada, agora é força total. Margem na boeta. Marcia, marcia. Nossa. Acabou, hein? Arregaçamos essa desgraçada. Nossa senhora. A boneca era sua? Foi o Rafa, tá? Foi o Rafa. Chutou a cara da boneca. Rafa Garrido. Irmão, vamos. Falei para você não chutar, Rafa. I'm sorry. Cala a sua boca. Oh, mãe! Oh, desculpa, desculpa. Desculpa. I'm sorry. I'm sorry. Oh, mãe! Dá um soco na minha cara. Por que você não dá um soco na minha cara? O que é que pariu? Oh, eu vou dar um soco em mim e conta pra você, tá? Oh, lá vai. Ai, caralho! Ô, mãe! Foi nada. Filho, coloca a sua playlist pra família. Filho, sua playlist. Não, mãe, não dá certo. Minha playlist no churrasco de família? Coloca logo! Vai dar merda, mãe. Eu vou colocar, mãe. Assim, vai dar merda. Vou colocar minha playlist no Resso, mas assim, a tia Ruth não vai entender nada. Você conhece o Resso, mãe? Me tornei membro premium esses dias. Ai eu já criei minha playlist. Só que assim, eu já avisei que tá pesado, hein? O que é isso? Tira isso, tá louco? Não vou tirar. Eu avisei. Você é louco? Seus tios estão aí. Seu priminho. Eu avisei que ia dar merda. Agora canta comigo, vai. Tava na rua fumando passeado, chegou a na... Churros, desculpa. Jorge, não vou tirar. Eu falei assim, amo fazer uma cor. Tava sem f*** e o c*** fumo bem que tu. Tava sem f***. Churros! Oh, churros! Gente... Tá loucão, Churros? P.K., se afasta. Acabei de chegar do cinema. Estreia exclusiva da Marvel. Eternos. Só porque você assistiu um filme de super-herói, você acha que você é um. Ok, eu não sei o que aconteceu, mas você vai me contar como que você fez isso agora. Me conta tudo sobre esse filme. Oh, o que que você tá fazendo? Churros, o que que tá acontecendo? Ok, eu preciso assistir agora esse filme. Oh, mãe! Vamos assistir Eternos agora! Você sabe que a gente tá indo pra praia hoje e a gente ainda volta hoje. Aham. Me ajuda a fechar a mala? Eu não vou ajudar. Não tem como fechar. Por quê? Só dá uma apertadinha. Fecha, fecha. Eu posso saber por que que você deixou um violão ali dentro? Ué, pra tocar, né? Você sabe tocar? Não. Mas vai que eu aprenda. E aquele skate? Boa pergunta. Vai que eu precise. Vai que eu precise.